o salve rapaziada tudo certo com vocês como vocês estão é impossível para gente nesses vídeos principalmente no início da semana não repercutir a lesão do Vitor Rocha que ainda é um assunto muito relevante principalmente enquanto a gente não vê o Atlético jogando porque quando a gente vê o Atlético em campo a gente pode perceber o Atlético se deu muito bem sem o Vitor Rocha a última demonstração que a gente tem do Atlético em campo sem o Vitor Rocha é uma vitória expressiva contra o Flamengo então eu não consigo gravar Nossa a gente com certeza vai sofrer a gente pode se reorganizar e organizar prioridades e ver um Atlético atacando de maneira diferente ver um Atlético tendo essa fase ofensiva com outros protagonistas porque quando o rock checa atualmente em 2023 onde eu acho que o rock ele faz uma temporada melhor que de 2022 até pelas oportunidades que ele tem o Vitor Rocha ele é uma peça que concentrava muito os ataques do Atlético como assim o Atlético sempre que atacava naturalmente procurava o Vitor Rocha porque ele era esse protagonista agora sem o Vitor Rocha a gente pode ter outros mecanismos que valorizem da pele que valorizem do Bueno que valorizem Cannóbio que valorizem Coelho mas aqui a gente tá para falar sobre a camisa 9 do Atlético verdades importantes da gente falar sobre a camisa sobre as opções de ataque que o Atlético ele tem para essa sequência de temporada apenas 14 jogos onde o Atlético ele tem a ausência do Vitor Rocha e o Atlético eu acho que ele tem algumas opções e como Pablo arreagada e William Bigode nenhum jogador comparável Vitor Rocha acho que ninguém tem dúvida disso mas será que ninguém desse nenhum desse pode nos ajudar não precisa ser uma peça central vai ser um bom coadjuvante no elenco do Atlético eu trouxe algumas verdades aqui obviamente eu preparo um roteiro no computador e eu não consigo gravar tudo de cabeça tô pegando esse roteiro aqui para a gente dar uma olhada enquanto isso vocês vão deixando o like no vídeo se inscrevendo no canal muito importante a gente tem um sonho de 25 mil inscritos então se aproximando todos os 23 ou com vocês para alcançar cada vez mais números relevantes para a marca de chegar aqui pelos patrocinarem convite virem membros do canal entre no nosso grupo na nossa resenha vai ser um prazer em seguir vocês e óbvio e cadastra na que até ó e aposta utilizando o código três pontos beleza vamos dar uma olhada cara nas verdades que eu trouxe aqui eu tenho certeza que algumas de vocês vão concordar outras nem tanto mas essa número 5 eu acho que vai pegar no calcário de aqueles vão gostar arreagada é a última opção do ataque do Atlético com toda a justiça e qual são os lances expressivos que a gente lembra da RH eu vou citar três um gol de letra no campeonato estadual realmente muito bonito um gol perdido contra o Fortaleza fora de casa onde o jogo tava zero a zero e o time reserva do Atlético tava jogando muito bem e uma finalização bizonha um Atlético Cruzeiro que poderia ser o gol da Vitória uma finalização dentro da área e um jogo muito louco então assim o arregado ele não fez mais nada o que pudesse justificar ele não ser essa última opção do time do Atlético e assim contra o Portaleza acho que até que ele foi bem tá mas eu achei ele muito melhor como segundo atacante do que como centroavante ficou na bola pipocou na área para ele fazer o gol o arregado ele fez exatamente o que que ele tá fazendo nessa trajetória todo no Atlético acho que pode ser potencial acho que tem boas movimentações toca bem na bola fora da área mas como centroavante mostrou muito pouco como centroavante não se justifica para substituir o Vitor Rocha não que os outros sejam grandes substitutos mas acho que que todos tem uma folhinha de crédito maior do que o arregado entende o número 4 o papo rinde melhor em outras posições mas pode ajudar de outras maneiras como nós o papo tá longe de ser o meu nome dela em 2024 eu manteria o Pablo mas não como atacante porque cada vez menos o Pablo é esse atacante cada vez mais a gente fala um Pablo que sente mais confortável como meio-campo cada vez mais a gente fala de um Pablo que se sente mais tranquilo construindo jogadas do que finalizando o jogado mas botando o Pablo de 9 eu acho que é um Pablo que pode ajudar pressionando acho que é um Pablo que pode ajudar abrindo espaço acho que é um Pablo que pode ajudar até construindo para quem vem de tarde o pessoal trata o Pablo como como camisa 9 como uma peça um produtivo que não pode nos ajudar a basicamente nada eu não acho que seja isso eu acho que não é a posição onde ele sente mais confortável mas eu acho que ele tem alguns médicos sim a torcida do Atlético precisa aprender a parar e de subvalorizar Pablo Felipe tá passando o treino aqui em barba certo número 3 eu vejo muita gente pedindo o Romulo de camisa 9 né desde quando subiu ele faz aquele campeonato paranense onde ele é um dos artilheiros e talvez o melhor jogador da competição como camisa 9 e mais depois velho ele sempre joga pelos lados o Alberto jogou pelos lados com ele jogou mais de 9 do que pelos lados mas com o Filipão sempre aberto e com os técnicos dessa temporada seja a Turra seja o Wesley também sempre aberto então é um Romulo que pode jogar de camisa 9 dar boas respostas acho que pode Romulo ainda é muito jovem tá se moldando como jogador e se você pensar tem gols que mostram oportunismo mas para mim o Romulo é extremamente competitivo e é um Romulo que eu acho que ele rende melhor como jogador de lado ou segundo atacante do que como camisa 9 para para pensar qual foram os grandes jogos do Romulo na equipe principal óbvio as classificações lá não os gols lá no 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 Paraguai Palmeiras no Alias Parque Bragantino ano passado na Arena da Baixada própria atletiva que o Alex Santana faz um gol no final é o o Romulo entrando pro lado e pressionando e dando uma assistência para o Alex Santana então assim esse recorte do Romulo como 9 é muito mais um recorte que vem da base e que vem da nossa cabeça porque no profissional sempre foi um Romulo rendendo mais como ponto número 2 jogar sem camisa 9 é uma opção muito mais útil do que parece sempre a gente precisa ter um camisa 9 se a gente olha para as opções e a gente não vê um camisa 9 capaz de de nos ajudar de nos garantir gols de nos garantir pontos por que não abrir mão do camisa 9 Real Madrid quando perde o Benzema ele vai para um caminho que é Rodrigo a frente beli randana e imagina uma escalação com o Fernandinho Eric Alex Santana Zappelli Bueno a nobe pode até botar o coelho no lugar do mais um já que mais esse cara mais avançado e e o coelho faria a sala com tranquilidade é um time defensivo não é um time que tem gente que finaliza bem sim o Alex finaliza bem Eric finaliza bem Bueno finaliza bem a nova ajuda com os golzinhos dele ali e você não teria um cara abaixo do nível técnico dos seus principais jogadores você teria um cara você ou você teria um vários caras e de alguma forma manteria um nível ali tá bom então eu não sei se jogar tem um camisa 9 é uma ideia tão ruim ou você para um 442 com dois volantes chamem de Eric Isabelli Bueno tá 9 coisa bem aberto ali ele quando foi campeão brasileiro pelo Corinthians em algum momento ele usou essa formação eu muito se pediu ano passado quando o cara ele tava de se jogar com Marlos e Terence e só por que não Wesley não pode testar eu não quero você chamando o cara de pardal se ele testar essa opção não tá e para terminar eu vejo muita gente falando que lembrei pode eu substituto dela do Vitor Rocha a minha verdade é o seguinte eu acho o bigode entre todos os jogadores do elenco um dos melhores finalizadores quando a bola para na frente do bigode ele finaliza como um pouco e eu sei que uma uma das responsabilidades do camisa 9 é finalizar bem então eu acho que isso de alguma forma credencia o William a ser um grande finalizador e assumir essa camisa 9 mas eu acho que ele não tem como ficar duelando como atacante a todo momento então a gente tem que ter na nossa cabeça se o bigode do elenco ele vai ser um atacante muito mais de abrir espaço atacar o lado atacar o outro do que aquele cara que vai ficar duelando com o zagueiro porque o William vem de uma lesão que ele ficou fora muito tempo e não só por isso pela idade também é um cara um dos mais experientes do elenco a gente tá falando de um dos jogadores com uma idade mais avançada então é natural que o bigode ele sofra mesmo contra uma zaga que é ruim mas sofra fisicamente que a gente tá querendo dizer em 10 então assim de todas as opções ainda acho o Pablo melhor sem o papo e eu fico muito em dúvida entre o Romulo e o William tá eu acho que teria que analisar mais adversários teria que entender uma fragilidade eu acho que as duas estão no mesmo parâmetro como pode ser o último e ele pode ser mas no mundo ideal nenhum deveria ser o camisão da tarde é dura vida sem o Vitor Rocha a gente perde um dos melhores jogadores do futebol brasileiro dos melhores jogadores do mundo nessa idade nessa força que ele tem essa capacidade de finalizar que ele tem eu não instalar de dedos que se acha um substituto para o Vitor Rocha e você até tem dificuldade de ter um um substituto tão bom para o Vitor Rocha no seu elenco e você passa um recado cara esse cara já tem o Vitor Rocha porque eu vou tá jogar no Atlético sendo que eu vou jogar muito pouco então o Atlético ele é de alguma maneira repende ter um cara muito bom e esse cara muito bom eu quero não quer ter concorrentes e os concorrentes também não querem concorrentes com o Vitor Rocha então isso eu nem acho que é muita falta de planejamento mas agora a gente tem que confiar em quem a gente tem são quatro jogadores dois mais jovens dois mais experientes se eu pudesse botar no ranking de esperança o Pablo em primeiro William em segundo muito próximo ao Romulo aí o arreagado em quarto acho que seria esse meu ranking dos centroavantes do Atlético sabe rapaziada deixa o link de vocês aqui e as verdades de vocês aqui se concordaram ou discordaram de alguma tô esperando os comentários de vocês beleza tamo junto é nóis valeu forte abraço